Eu não sei o que se passa na mente do vagabundo Vai para a porta de um banco e lá planeja em um segundo Roubar a grana de um velho que está quase moribundo Ou então de um vagabundo que do crime é um refém Empunha a arma na mão para ver se matam alguém Sem saber que quem que mata um dia morre também O ébrio não pensa bem por ter ação insensata Que um ébrio só se sacia bebendo numa cascata Empurra a cara na cana sabendo que o álcool mata A prostituta sensata que se vende em pau tarado Com a alma fora do corpo e o corpo no tão deitado Como quem se deita em cama que há no leito do pecado O fumante pensa errado sem nada no seu conceito Pega um câncer na garganta e um cansaço no peito E só larga a nicotina depois que não tem mais jeito Trombadinha no seu jeito andando fora da linha Rouba o cordão da madame com atitude mesquinha Sem saber que nada cura maldade de trombadinha O chafé fora de linha que bebendo se mantém Empurra a cara na cana mas ele não pensa bem Pode se acidentar ou acidentar alguém Se eleitor pensasse bem no dia da eleição Não votaria em político caído em corrupção Que rouba e rouba sabendo que tá roubando a nação Não pensa bem o ladrão Que com a vida se revolta Preso, pego e liberdade Depois que a justiça solta No outro dia pra criminalidade ele volta De um juiz que se revolta ornamentado na toga Por soltar um traficante com uma boca de droga Que vende a liberdade de quem na droga se joga Cantador que dialoga Seu palento eu tampo em friso Eu não sei o que é que pensa Ou o que tem no juízo Abra a boca o verso sai Cantando de improviso Assassino sem juízo Que sai cumprindo um destino Bota uma arma na mão E se vende como assassino Para matar um idoso Um rapaz ou um menino O que é que pensa um menino Que do crime é um refém Pensa por ser de menor Roubou um e roubou cem Mas sabendo que se for pego Vai direto pra saber Motorista com desdém Que só anda embriagado Atropela um cidadão Sai fugido a outro estado Mas quando a polícia pega É julgado e condenado O que é que pensa um menino Que só anda embriagado O que é que pensa um menino 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 Que só anda embriagado Obrigado.